Né? Acho que agora não tem mais volta. Não tem, chat. Não tem, mano. Deixa eu ver o rastro na neve. Ah, deixa um rastro. Tem qualidade de deformação na neve? Não tem. Poderia ser melhor. Mas já tem um rastro interessante, né? Mas dava pra ter um cuidado, um carinho extra aí. Cara, eu juro que eu queria ser um produtor de jogo. E o meu trabalho seria exclusivamente animação e fazer a deformação de neve e areia e qualquer fluido, qualquer terreno, sabe? O meu trabalho ia ser só esse. Só de detalhes, assim. Olha. Eu sei onde o cristal está. O que é isso? Por que essa menina é tão devagar? Gente, na vida vocês andam assim, ó. Correndo? Deu não. Ixi. Dá pra entrar aqui? Não. Quer ser minha amiga? Vai fora, tio. Que porra é essa? Que porra é essa? O saber é que no Arkham Knight os devs... Os devs em tempo livre ficavam mexendo na chuva. É verdade isso? Cara, eu acho muito foda. Sem brincadeira. Eu falo isso e vocês acham que é zoeiro, né? Mas os bagulhos que eu acho mais da hora em jogo são detalhes, mano. Eu acho muito foda quando o jogo tem muito detalhe, assim, uns bagulhos surreos. Tipo Red Dead, entendeu? Tipo, The Last of Us, Uncharted. Vamos brincar. Ih, caralho. É um bagulho que eu acho muito mais foda. O StarCraft eu acho muito foda. Os detalhes das animações, mano. Nossa, acho muito foda. Eu juro que já vi esses macacos antes, mas... Que porra é essa? Cara, tô com medo. Essa parte vai ser igual aquela parte da mansão, tá ligado? No Resident Evil padrão. E tinha um bebê gigante. Nossa, aquela parte é tensa. Tô sentindo, mano. Pô, eu tô louco pra jogar o Batman. Você falou isso daí da chuva. Será que semana que vem a gente consegue terminar um dos Batman, pelo menos? Quarta, acho que até sexta a gente termina, se eu começar o Arkham quarta, né? Fora que daí não vai dar pra jogar outro, porque a gente vai ter o God of War, né? Vai dar pra terminar um, pelo menos. O Arkham Asylum. Começa no Origins. Espera ele. Alguém está tentando o quê? Eu não consegui ler o que ele escreveu, mano. Nossa, olha esse lugar, mano. Bem-vinda, Rose. Cometeu o salto. Então, o Arkham, eu tô ligado que é uma prequel, né? Mas eu vou jogar pela ordem de lançamento, porque eu tenho medo de começar no Arkham Origins. E como ele é mais recente, daí a gente voltar pra um antigo e ficar meio ruim, sabe? Então, eu vou jogar pela ordem de lançamento mesmo. Pra ser mais jogo. Gravou de tanta ferrugem. Até porque eu falei, né, que o Arkham Asylum, que é o primeiro, a legenda é muito pequena e não dá pra aumentar. Então, eu vou começar por ele, porque os outros eu acho que a legenda já é tamanho normal, mano. Eu acho. Então, eu vou começar pelo mais antigo mesmo. 5 de janeiro, hoje foi meu primeiro dia de aula. Sempre quis ir à escola. Vou dar um abração no Chris na próxima vez que ver ele. E a tantas crianças da minha idade, parecia que eu tinha entrado num programa de TV. Fiquei morrendo de medo na hora de me apresentar à classe, mas continuei mega hiper animada por estar lá. Vou fazer tantos amigos. Amanhã vou tentar conversar com eles. 8 de janeiro, tentei ser corajosa e falar com as outras crianças, mas ninguém quer conversar comigo. As tarefas são super fáceis. É tudo que aprendi com a mamãe. Acho que é melhor não responder. Todas as perguntas da professora... Ah, não. Acho que é melhor não responder. Acho que é melhor não responder todas as perguntas da professora. Menina atrás de mim disse algo bem cruel. Minhas mãos ficam grudentas com suor branco quando entro em pânico. Foi um dia horrível. 10 de fevereiro. Hoje a professora gritou comigo por sempre carregar meu lenço. Ela disse que eu não sou mais um bebê. Os meninos da escola continuam falando que eu sou grudenta, mas eu tomo banho toda noite. Minhas roupas estão sempre limpas e eu trago um lenço limpo todo dia. É sempre porque... Não, é por causa desse suor branco estúpido. Sempre que começa a sair das minhas mãos eu as limpo rapidinho, mas às vezes o suor não sai e eu só seguro o meu lenço mais forte. O Chris até disse pra professora que alguém pode acabar doente, mas isso não muda nada. 4 de abril. Finalmente alguém falou comigo. A Lucy da minha sala disse que sempre... Caralho, é muito difícil ler o bagulho tudo cortado. A Lucy da minha sala disse que sempre quis ser minha amiga. Vamos almoçar juntas amanhã. Nem acredito, estou tão feliz. Tomara que a Catherine, amiga da Lucy, vire minha amiga também. Isso é... Meu diário? Fala, fala. Fala. Cara, é a casa, chat? Não, né? É? Não é a casa do... É, né? Aquela casa do demônio que tinha um monte de boneca? Nossa, não. Não vai ter isso aqui também não, né? Não, eu preciso de um bebê ali, mano. Nossa, para, mano. Aquela parte foi a mais tensa do jogo, mano. Patinho. Por que que tem um quadro, meu? E o diário teu? Você não achou estranho, não? É. O cristal está bem aqui, mas não dá para pegá-lo. É, mas esse é o original ou é o fake? Nossa. Teve um puzzle que você ficou três horas, literalmente. Cara, eu duvido que eu fiquei três horas, literalmente, num puzzle. A barriga do senhor macaco está doendo. Ele pode te dar o cristal se você ajudá-lo. Primeiro eu quero explorar antes de abrir a barriga do macaco. Ah, preciso cortar. Preciso de uma faca. Sua barriga foi costurada. Parece que tem algo dentro. Será que é o cristal? Está aberto isso? Tá, mas deixa eu ver aqui. Olha o susto em três, dois, um. Quarto do Jimmy. Ah, preciso da chave da quarta do Jimmy também. Agora vai dar susto. Três, dois, um. Aqui. Não. Onde é que eu vou achar uma faca? Na cozinha, né? Parece que a caixa de força do elevador, mas está bem trancada. Obrigado, gente. Ai, estava esperando espirrar. Ai. Nossa, acho que é o frio que eu estou passando nesse elevador, mano. Nesse quarto, quer dizer, por causa do ar condicionado. E aí, mano? Não achei... Não, já li isso. Ah, abriu aqui. Não tinha visto, caralho. Andei a casa inteira à toa. Terapia ligada, vai gastar água, mano. Por de Deus. Perdício. E... E... Está trancada pelo outro lado. Era alguém cortando, gente. Vai ter um louco com uma tesoura atrás de mim. Ah, não. Daqui a pouco vai dar um susto. A gente sabe, né, disso. Não tem muito o que falar. Falei, ó, louca da tesoura. O armário cheio. A foto na estante. A escrivaninha cheia de coisas. E agora vai dar um susto. A gente só não sabe quando. 44. O que isso significa? Sua idade. Ah, é a senha. O armário cheio. A escrivaninha. Calma, qual que era a frase? O armário cheio. A foto na estante. A escrivaninha cheia de coisas. A foto na estante. Qual que é o armário cheio? A escrivaninha cheia de coisas é essa. 66. 44. 66. Agora, cadê o armário cheio de coisas? 02. Qual que é a ordem? Eu esqueci. O armário cheio. O armário cheio, a foto e a escrivaninha. Então é 02. 44. 66. Eu acho que é isso, né, mano? Pela ordem, né? Dos fatores. Yes. A tesoura. Nossa, pra que fazer essa música, né? Agora, agora o bagulho vai ficar louco. 3, 2... 2. Tati, prepara. Prepara, porque vai vir uma louca atrás de mim. Que medo é essa? Caraca, que desgraça. Liquid. Os caras cortaram, porque não quiseram fazer a animação da tesoura, mano. Ah, é a criança. Relevo de um... Ai, é tudo eu. Você não vai pegar o cristal, atendo seus amigos. O Missanino. Você sabe brincar de boneca, não sabe? E aí, Galaghost? De novo? No que foi? Ah, eu preciso de quatro... Brinque com as bonecas. Mas eu preciso da Lucy. Não tenho a Lucy. Preciso. Não sei quem é você. Preciso. Não sei quem é você. O rótulo está ilegível. E preciso do ilegível. Aposto que consegue achar todo esse tipo... Todo tipo de lugar... Oh, caralho. Aposto que consegue achar todo tipo de lugar pra brincar com essa boneca e suas amigas. A Lucy está na mão já. A Lucy está na mão já. Poxa, aqui até alguém aí. Bom, a gente precisa voltar lá pra porta do bebê. Deixa eu só ver se não apareceu nenhuma boneca aqui, porque... O quadro do Jimmy está fechado também. Caralho. Alguém caprichou aqui. Fui eu. Nossa, está tendo uma festinha. Boneca Pose 2. Quem quer sair aqui? Nine? Ninguém quer ser amigo dela. Que babaca. Tá faltando alguém aqui. Faltando o Toguro ali. Em pleno... 2022. Cadê a outra boneca, mano? Será que eu já... Oxe, eu meti um salve, né? Antes da situação... Ano da tecnologia. Deixa eu levar essas bonecas. Vai aqui, né? Preciso de alguém dando presente, mano. Ó, aqui está faltando... Ah, óbvio que está faltando. Chate, me perdi. É normal? Oxe, caralho. Nossa, mano. Algo desnecessário da desgraça. Que porra é essa? Vai tomar no cu, mano. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Tomar no cu. Nossa, odeio manequim, mano. Nada contra. Eu brinque com as bonecas? Manequim, mas... Mano, manequim, jogo de terror. Eu me lembro do Condemned. Acho que foi o primeiro jogo que me traumatizou com manequim. Foi o Condemned. Eu vi que o Elias estava jogando. Um dia, quem sabe, eu... Não rejogue. Nice, peguei uma chave do Jimmy. Ah, tá, entendi. Foda-se. Chave do quarto do Jimmy. Precisamos tirar todo esse mofo nojento dela. Caralho, ela sofrendo bullying, chat. As meninas dando vassourada nela e tacando spray de... Veja, multiuso. Pra tirar o bagulho dela. Você viu, mano? Foda-se você. Quê? Demiurgo, Breplus, Samarcelo, Breplus 21. Tá curtindo a DLC? Cara, tá bom, mano. Tá divertido. É curtinha também. Uma coisa que eu não curti muito foi a boss fight que rolou. Que foi uma merda, mas... Tendo isso, a exploração tá legal. Engraçado, né? Tem alguém atrás de mim, chat. Vai ter manequim atrás de mim. Eu aviso agora, porque eu sou amigo de vocês. Não tinha, mano. Nossa, quando eu subir esse poço de volta, com certeza vai ter manequim aí, mano. Se eu subir de volta, né? Às vezes eu nem vou subir. Nossa, isso é merda. Chat, agora vai ter, com certeza, um manequim ali quando... Então já fica esperto. Porra, não tinha, mano. Jogo mal feito da porra. Agora vai ter. Falei. Não, sabia, né? Tinha que ter. Tinha que ter, tinha que ter. Tá, agora a gente volta... Cadê a manequim? Agora a gente volta naquela sala lá de trás do bebê. E vai faltar uma boneca ainda, né? Vou virar a privada, mano. Ah, aqui não tem segredo. Aqui é o menininho novo que a gente pegou. Dando presente pra ela. Em cima é a menina derrubando um balde nela pra limpar ela. Embaixo é a menina delinquente apontando, só fazendo conteúdo pro YouTube, mano. Pronto, pegamos umas quatro bonecas. Quatro não, cinco? Não, quatro mesmo. Porque a do meio não dá pra pegar, são quatro. Mano, quem tá atrás de mim? Mano, a manequim é... É foda, né, mano? Estela, eu vou olhar pros 500 bisco... Ah, eu esqueci o que eu ia falar, mano. Ah, eu esqueci o que eu ia falar, mano. Eu errei. Eu errei uma. Eu errei essa daqui. Caralho, eles vão me queimar na fogueira, mano. Vai você, caralho. Olha o respeito. Entendi, por que que ela virou pra trás? Ai, que cacete. Cabe da caixa de forro. Ai, meu Deus. Que triste. Credo, Rose. Você ainda tá procurando o cristal? Tá bom, eu te ajudo. Vem de elevador até mim. Mas a mamãe vai ficar chateada de eu te ajudar. Quem é você? Ligar pra polícia, né? Não sou bobo. Cacete, o manequim vai estar atrás. Nossa, tá muito escuro, mano. Pô, você vai correr. É pixels, ó. Esse daqui não existe. Vamos brincar de estátua. Não desvio o olhar. Mapa do fuzil. Mapa feito à mão. Tá, vou ter que entrar. Passar pela cozinha. Não entrar na cozinha. Tá foda-se. Onde que eu posso andar? Eu posso andar? Ela vai me pegar. Ela vai me pegar pra caralho, mamãe. Engraçado. Ah, eu desveio o olhar. Eu desveio o olhar. Eu desveio o olhar. Eu desveio o olhar, chat. Eu desveio o olhar. Eu desveio o olhar. Eu desveio o olhar. Eu desveio o olhar. Cara, eu achei que essa mamãe não ia me pegar, mano. Mas a mamãe me pegou. Não gostei. Ela anda conforme... Sai, hein, ô caralho! Ah! Mano. Ai! Ai, caralho! Mano, eu sou obrigado a andar de ré. Vai tomar no cu, cara. Quem não teve essa ideia, idiota? Mano. Nossa, não. Isso daqui é... Não. Isso daqui não... Não. Não mesmo assim. Ali é a cozinha. Ah. Sim! Oh, mamãe! Eu tô olhando, desgraçada! Cara, a mamãe... Cara, a mamãe é... Eu tô safe aqui? Não, eu não vou pegar o fuzil que vai dar merda. Calma. Não, eu vou ter que pegar. Vai ficar tudo escuro, eu acho. Ai, meu Deus! Mamãe, por favor. Você sabe que eu sou uma pessoa tão da paz, tão alto astral. Ai! Ai! Tem outra! Tem outra! Mas calma, essa mamãe é do bem, né? São duas mamães! Nossa, são duas mamães! Ela não era do bem. 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 Gente, são duas mamães. São duas mamães, na moral, mano. São duas mamães. Nossa, não vai voltar tudo, não, né, Nilce? Tá. Ai, meu Deus! Meu Deus? Eu vou te mostrar o que é meu Deus. Essa porra aqui, ó. Foda-se. Foda-se. Corre, caralho. Corre. Corre, moleque. Corre, moleque. Corre, moleque! Corre, moleque! Corre, moleque! Corre, moleque! São três mamães! São três! Calmou, calmou! Parou! Eu me perdi. São quatro mamães. Ai! Eu tenho que tirar o olho da mamãe da frente. Pra ela sair da porta. Caralho, cara! Cara, eu tenho que tirar o olho da mamãe da frente pra ela sair da porta. Nossa, isso daqui é a maior maldade que eu já conheci na vida. E olha que eu conheci jogar LOL solo kill, mano. Ai, meu Deus! Como é bom ser vida louca. Ai, mamãe desgraçada. É, vocês duas estão fodidas na minha mão que agora eu vou ficar pelando vocês. Vocês não me fudem gostoso. Ai! Calma, calma. Gente, eu me tranquei! Gente, eu não sei pra onde eu vou. Gente, eu tô preso. Eu errei no lago. Meu Deus, a trindade da mamãe. Pô, docei aqui, eu acho. Ai, calma, calma. Salva, 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 salva. Foda-se. Foda-se. Caralho, desgraça essas mamãe, mano. Dá licença. Estela Brépple, 5 subs de presente. Por que esse trégua não funciona? Por que você tá fazendo isso? Você veio atrás do cristal, não é? Você sabe que um direito tá... Reuni uns amigos só pra você. Talvez eu te conte. Se distrair o pessoal. Que pessoal. Que pessoal. Que pessoal. Ah, que pessoal agradável. O que tá acontecendo aqui? Eu virei pequeno. Pobre o meu vizinho. Tô te esperando no quarto do senhor. Grounded, chate. Vamos brincar de pique-esconde. Pode chegar aqui sem te pegarem. Irmão, sou profissional em Grounded, tá? Agradável esse jogo. Parece que o pai é muito a gameplay, mano. Não posso deixar que me vejam. Será que tenho que continuar por esse caminho? Claro. Eu acho que eu fui. Eu acho que eu fui. Eu acho que eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não consigo usar meus poderes. Ah não, susto. Achei que essa menina ia vir pra cá, velho. Ah, são várias. Se me virem já era pra mim. Deve ter algo que eu possa fazer. Ah, 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 ah. Ai, 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 ai. Quentin, é que, dai. Quentin, é que... Quentin, é que... Eu só tenho que passar por elas Ó Coisa tranquila Cara, eu tenho sorte que eu sou muito bom, né? Vai, demoninhas Eu não sei onde eu tenho que ir agora Isso é Resident Evil ou é, mano? Não é HAIT. Ai Você sabe o que acontece com um garotinho que não se comportam,né? Normalmente ficam de castigo Não pode ser Are you? Mamãe é muito inteligente, mano. Calma, não presta atenção onde você tem que ir. Nossa, tem outra louca ali. E agora? Ih, fui! Ai, 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 ai! Fecha a porta! Nossa, ela me esfaqueou. Abusou, tentei abusar da gameplay ali. Ó, ó. Dá pra eu travar as bonecas? Pô, se para pra eu travar as bonecas, mano. Fora que agora eu tô em slow motion, né? Ah, dá pra eu travar as bonecas, era só pra saber. Tá. Era isso que eu tinha que ter feito lá. Vacilei! Pô, a menina tá com sentimento bom ali, né? Como é que ela sentiu que eu tô atrás dela? Pelo amor de Deus, mano. Eu nem encostei nela. Ah, a mamãe vai vir, pelo menos. Pelo menos agora eu não vou tomar dano, chat. E cadê a mamãe? Não vai vir não, caralho? Tô com preguiça, vai. Mamãe! Você sabe o que acontece com garotinhas que não se comportam, né? Elas ficam de castigo. Não pode ser. Ah, agora já foi mais safe. Achei você! porra nenhuma caralho achou sim como que ela me achou mano a barna esse daí foi roubo da lode não não que longe vai ser aqui que eu cheirei né mais longe ela mais longe as bonecas são demoníacas mano vamos nossa tô só o pó da rabiola mano ah me curei não me curei nada que quarto que quarto que quarto ah tá o quarto que eu tenho que ir né nossa eu achei que eu ia e deus não quis que eu fosse graças a deus mas não achou não não achou não não vem mentir cara se isso daqui não foi uma mentirosa eu vou matar essa boneca precisava não mas eu fiquei com não dá pra matar a mamãe Oh, thank you for that, you guys, too. Cheguei no quarto. Ah, porra! Caralho, é o chipmunk. Cala a boca! Mamãe. Mamãe. Não está em perseguição. Nossa senhora. Não, mano, eu estou tranquilo até agora. Então você é a garota sem amigos. Caralho, mamãe, você é muito rápida, mano. Que que é isso, tia? Caralho, mamãe está o quê? Fazendo crossfit, mano? Que porra é essa? Estou correndo no meu limite, mano. Será que eu tenho que stunar a mamãe? Pegou outra mamãe. Não, consegui. Que 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 é isso, meu amigo? Mamãe, não abre a porta. Está proibido. Está proibido abrir essa porta. A roda é tão noite. Cala a boca. Todo mundo tem a roda. A roda não tem amigos. Todo isso é por causa do mais velho. Só cala a boca. Marca-me. Ai. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Quase fui. Eu não vou aguentar isso por muito tempo. Por que estou falando do meu pai? Eu nunca o conheci. Você tem mágoa dele? Não sei. Hum. Eu não sei nada sobre ele. Eu queria saber. Eu só sei que ele morreu para me proteger. Morreu. As vezes, tento imaginar como seria minha vida se ele não tivesse morrido. Me ensinaria a andar de bicicleta? Me ajudaria com a lição? Leria uma história de noite? Ele ficaria do meu lado? Teria orgulho? As vezes, quando eu me sinto perdida ou tenho medo, eu tento imaginar o que ele diria para mim. Tem uma coisa que você precisa ver. Onde que a gente está? A casa deles no começo do jogo, né? Ou não? Nada a ver, mano. Não lembro. Parece familiar. É como se eu já tivesse estado aqui. É, né? É. Olha só essa decoração. Será que é uma festa? Não, não. Não é uma festa não, Rose. É cosplay. É a fazeres. Decorar a sala de estar. Feito. Comprar vinho. Colocar na sala de jantar. Feito. Outro presente da Rose no escritório. Escondido. Ah, eu vou achar. Eu vou achar meu presentinho. Olha aí, eu morava aqui. Olha o vinho. Ela é tão pequena. É difícil de imaginar que um dia ela vai ter idade para tomar um vinho com o seu velho pai. Que voz é essa? Será... Meu pai? Deve ser a casa dos meus pais quando eu era bebê. E eu aposto que outras coisas também têm as memórias do meu pai. Ela bate a colher sempre que eu toco isso. Será que ela vai curtir música? Será que meu pai tocava algum instrumento? Os Pau Boys. Vou ouvir os Pau Boys, mano. Ela simplesmente não cansa disso aqui. Aposto que meu pai me dava comida assim que eu começava a chorar. Gente, o Resident Evil 8 sem CDLC, ele era dublado? Eu não lembro, mano. Era? Nossa, não tenho recordações. Pau... Não tenha pressa e explore ao redor. Oxe, irmão. Tô fazendo o quê, caralho? A Rose é tão difícil para comer. Ela só quer papinha de fruta. Parece que eu sempre amei frutas. Eu adorava papinha, mas não lembro se era de fruta que eu gostava. Tem teu salve, né, chat? Porque... Eu quero, né? Na verdade. Andar de cima? Vou ver. Banheirão? O que que tem no banheirão? Nada. Umas pírolas. Oxe, tinha coisa aqui? Essa música sempre foi especial para a nossa família. Acho que eu já ouvi isso antes. É linda. A caixa de música? Eu não lembro dessa caixa de música. O que que acontece nessa caixa? Passou de três horas? Eu não lembro. Meu cérebro já até apagou essa porra, mano. Aqui é... O meu quarto? Nossa, eu tô... Tenho ligeiras recor... Ela tá crescendo tão rápido. Fica maior a cada dia. Esse berço é tão pequeno. Será, né, Rose? Será que é para um bebê entrar aí? Me pergunto, né? Talvez por esse motivo. O macacão já ficou pequeno para ela? Nem acredito que eu já tive esse tamanho. É... Eu também! Eu já tive esse tamanho também, né, chat? É... Pô, aqui é o escritório do meu pai. Será que... Ela vai ser parecida comigo quando crescer? Ah, eu parecia tão feliz. Oh... O que tá escrito atrás? Chave da gaveta, chat. Não, calma. Eu não vou abrir, porque esse presente tá escondido. Rose fez... Rose faz seis meses em 2 de fevereiro. Seis meses num piscar de olhos. Queria registrar esse momento, essas sensações. Então eu escrevi algo especial. Pode ter ficado meio brega. Morro de vergonha de alguém ler o que eu escrevi. Então guardei no aparador. A chave está atrás da minha foto favorita. Calma aí, eu quero explorar mais a casa antes. Isso aí que foi o final. Como é que eu vou saber qual que é o final? Ethan, não se esqueça o aniversário de seis meses da Rose. É dia 2. Eu vou fazer um bolo incrível. Acho bom você comer. Aliás, vou fazer o bolo para todas as ocasiões especiais que tivermos. Quero que você tire muitas fotos para o álbum da nossa família. Eu não vejo a mamãe há milênios. Ah, mas esse é o presente escondido? Eu sei. Ela é pequena demais para isso. Mas era fofo demais. Como será que a gente brincava com isso? Não sei. Agora eu posso ir lá. Agora eu vi tudo aqui. Eu estou com o mapa do fusível ainda. Uma carta para mim? Feliz seis meses, Rose. Meu presente para você é uma promessa. Não importa o que aconteça, eu estarei contigo. Estarei em todos os aniversários para vê-la assoprando as velas. Prepararei seu café da manhã e te levarei para a escola sempre. Estarei com você quando tiver um pesadelo para cantar até você voltar a dormir. Vou te abraçar forte quando estiver com problemas ou triste e direi que tudo ficará bem. Você é a minha preciosa, Rose. Nunca se esqueça disso, papai. Ninguém te ama. Está brincando que essa Lucy ainda está enchendo o meu saco. Michael! Michael, ajuda! Michael! Não! 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 Nossa mãe! Adivinha só! Aquilo que você procura... Não está aqui. Então... Você não está com um cristal purificador? Claro que não. Para isso, terá que ir mais fundo. Bem fundo. Pobre Rose. Ela não pode confiar em ninguém. Por que está fazendo isso? Ninguém te ama. E quando você morrer... Ninguém vai ligar! Hahahaha! Chega de joguinhos! Agora você vai se afogar! Eu preciso sair dessa casa. Eu vim primeiro! Ou é para baixo! O que sai da casa é por cima! Eu acho que estou indo para baixo. Ela só quer você! Eita... Por que você está falando? Gente, morri. Eu morri afogado. A porta não abre, desgraça! Não! Não... Não... Não! Não... Não! 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 Eu vou fazer o caminho alternativo! Eu vou fazer o caminho alternativo Ah, não tem caminho alternativo Cara, mas eu fiz certo Por que que eu morri? Eu tirei o bagulho E o agulho Ah lá, tirei aqui Porque eu não consigo ir na porta Oxi Oxi Eu sou burro Volta Não dá, chat O corredor inteiro tá afogado Não sou ator Não sou ator Vamos ter mais um joguinho Você vai se afogar Ó, aqui ela me banga e fecha Daí me resta descer, certo? Daí Eu tiro isso daqui Do que você tá falando? Cara, é verdade Era pra voltar Olha só pra você Você vale menos que lixo Olha aqui, menina Qual é o seu problema? Olha aqui, menina A gente me é um saco, mano Invejosa Me perdi Me perdi de novo, chat Ai Coi Peguei a erva O que foi, ananzão? Você é muito ganancioso Ai É, eu sou morta, né? Isso sim Gente, mas o que eu faço com essas bonecas? Nem vi Gente, morri Calma aí Me dá mais duas tentativas Duas tentativas é o suficiente Tá, mais duas Mais duas De novo Eu sou muito mais legal que você, né, menina Tá, agora eu tenho que bangar as meninas Agora a questão é como que eu vou conseguir bangar Você é muito gananciosa Ah Tantos amigos e não perdi Não tem como, tô preso Pra onde você pensa que vai? Ah, olha Sua família chegou Cara, é minha família Essa não é minha família Morra Morra Morri Morri Mamãe me pegou por trás Mamãe me segurou E vai Eu não vou ter que jogar tudo isso de novo, né Se eu não tivesse tomado o dano da criança do demônio Chega de jogar Agora você vai se afogar Eu vim primeiro Primeiro? Primeiro? Você vale menos que lixo Você vale menos que lixo Nossa Nossa Agora é só eu não correr muito que eu não tô mudando das bonequinhas, mano Eu corri muito pra frente, eu acho Deixa eu Aqui Aqui, ó Você é muito gananciosa Olha aí, foi Tantos amigos e não fica satisfeita Nice Pra onde você pensa que vai? Diga onde você vai, hein Que eu vou marrendo Chega dessa merda Mamãe, vocês tão correndo ainda É que as mamães a parar Não pararam, não Nice Essa era pra ser a minha chance Era pra eles morrerem e se juntarem a mim Me solta Para Como você veio pra cá? Eita A mina foi rolada, rápido Michael Ótimo, você conseguiu sair Tenha cuidado Você ainda não está a salvo A Evelyn A Evelyn está causando tudo isso Aquela garotinha? Evelyn Evelyn Ainda não dá pra sair Use seus poderes nela Posso ajudar quando ela ficar fraca Olha essa desgraçada Desculpa Uh, frasco nível 4 Nice Olha o tanto de pontinho que eu tenho agora LC está boa Cara, eu estou achando boa pra caralho, mano A única coisa que eu não gostei Foi uma boss fight Foi horrorosa Tirando isso Está mó legal Sem pânico Você consegue Ah, que lugar ótimo Estava tudo tão claro Para que escurecer? Você nunca irá ir embora Nunca Não grita Não grita, desgraça A mina é forte A mina Agora, use seus poderes Cara, esse cara Esse Michael aí me beitou Esse Michael aí me beitou Como é que ele me fala agora Use seus poderes Me poupe, né, Michael Incompetente do caralho Você nunca irá ir embora Não, pra trás Toma então Pra acordar Espere uma abertura Eu tenho sido tão confortadinha É agora a abertura? Ah, eu tinha que esperar ela explodir Provavelmente Agora Nossa, essa mina é muito forte, cara A mina deu The Triple The Triple Vocês viram tanto que a mina Explodiu, mano? Cuidado com os golpes de vento Bom, é vento, velho O bagulho é invisível Não tem como me acertar Ela dá The Triple, cara Ela é muito boa Toma, Nilba Toma, Nilba Me perdi Nossa Que grossa Se você nunca tivesse nascido Teria sido perfeito Cuidado com os golpes de vento Cuidado onde pisa Ah, safato Mas que notícia Caralho Toma Sai daqui Perdi Morri Claro que eu sou Eu sou streamer O que você espera? Você é uma inútil Impressável Uma Esquecida Sem amigo Sem amigo Tem a mim Ai Eu tenho meu pai Que é o Michael Douglas Sem escapatório Não Paga Não Acredito em como eu sou inútil Por isso que ninguém me ama É o papai É o papai É o papai mesmo Olha a voz dele Por que ele mentiu o nome dele? Ah, porra E esse efeito da novela Mutantes Da Rede Record Hum, Michael foi, mano É a voz da carta Sorte que ele gravou a carta Com a voz dele, mano É meu pai? Não desista, Rose Acho que estou Por causa dele Eu posso continuar Tenho que achar aquele cristal Caralho Acho cristal purificador Eu estou Tá como? Sozinha Mas preciso seguir em frente Olha a porta trindade O que isso está fazendo aqui? A casa explodiu, chat O que isso está fazendo aqui? O que isso está fazendo aqui? O que isso está fazendo aqui? Obrigado.